É mais a tua planta, verdade? É a minha melhor amiga Sempre feliz Não pergunta E se parece a mim Eu me escapei da esquina quando se pudriu Nunca usei a droga como inspiração Mas tenho este flow, o braço, o quadrão Deverência não É a minha agência contra jovens Traz muitos pontos mais do mesmo Porque sabemos de um caso Uma mulher, sabe, vindo jovens Como qualquer uma que é demais Ela engravidou E era uma drogada Bem, o filho dela Nem pode se desenvolver, né? Aí as drogas, além de terem matado ele Mataram ela também A minha família Carnaval Se desviando Então, hein, as drogas não se enganaram Nós, os primeiros ondes Ninguém precisa ser Ninguém precisa ser Ninguém precisa ser Ninguém precisa ser É A vida é uma droga Porque você não tem nada Todas outras Muitas matérias justas Eu quero falar Que a droga Causa muita coisa Gente É Muito mal e eu queria falar que não é aqui na moda só porque eu sou meio costume não eu falo pra eles que não é uma coisa boa mas é uma coisa muito ruim que causa o que está virando a pessoa um pulmão muita coisa ruim que causa não é uma coisa boa você vai ter consequências no final nós somos galovinagens e somos concertados